Música Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Roblox, meus queridos Hoje pessoal, estamos aqui no minigame mais pedido por vocês, que é o Naruto Bail, tá? Já quero avisar que eu sou um pouco nioba e eu não manjo tanto assim de upar aqui no Naruto Tanto que eu trouxe meus amigos pra me ajudar, então ó, queridos, vamos lá Porque eu quero saber de vocês a melhor forma que a gente vai ter que upar nesse negócio Porque eu não manjo muito bem não Canal, o cara me dá uma dica, quero pedir você, Luiz, o que a gente pode fazer pra ser bom? Jutsu, ok, legal, Kaique Ó, a dica é essa aqui, ó, a gente vai lá nos missões, vai pular desse jeito aqui, ó Gostei, gostei, como é que você fez isso? Aperta o W duas vezes pra você ver Tá, pega! Mano, eu tô tipo, desce pra frente, mano, que da hora É, tá tipo um impulso E eu quero pedir você também, Rigopes, o que a gente pode fazer vai ficar um pouco mais rápido, meu querido A dica é a gente enfrentar NPC espalhado pelo mapa, upar taijutsu, rage e ninjutsu Então, é porque tipo assim, gente, pelo que eu percebi, a gente tem aqui um status E com cada vez que a gente faz uma missão, a gente ganha pontos Pra upar nossas coisas e comprarem juntos, entendeu? É basicamente isso Alex, e conforme você vai fazendo missão, você vai ganhando dinheiro também Pra poder comprar modos, essas coisas, entendeu? Ah, beleza, né Alexei? Nem existo, tá bom, tchau Oxi Ah, é, o Falco também, Falco Eu falo a coisa, eu vou pedir pra falar, Falco, esqueci Não, eu quero falar mais não, eu quero falar com você não Para de falar Tá, galera, esse NPC aqui, ele é um de missão, não é? Deixa eu ver, tá, deixa eu ver Ah, é Alexei Ah, nem eu não, nem eu não Não, imagina, eu vi você batendo Tá, eu tenho... Eu tô procurando ele Oxi Galera, eu não consigo falar com ele, mano Ah, fala que eu te bater, tem que ficar batendo É porque tem muita gente junta, tá, separada Tá, deixa eu falar com ele, gente Cadê ele? Cadê ele? Tá, tá correndo Ah, eu acho que a gente tem que seguir ele Tem que seguir ele, rapaziada A gente vai ter que proteger ele Ah, a gente vai ter que levar ele em segurança Pra onde ele vai ir, eu acho Olha lá, a gente vai ter que proteger ele Até a direção que ele vai Até o lugar que ele vai, tá ligado? Aham, mas será que a missão chegou pra todo mundo? Eu acho que foi Aqui, bondido, bondido, bondido Bandido Me ajuda, galera Calma Foi Cadê você? Ai, ai Eu não peguei com esse Tá Eu também não Tenta pegar aqui agora, tenta pegar Tenta pegar Não dá, não dá, não dá Ai, o bondido, o bondido Cadê, o bondido, cadê? Matei, matei, matei Alexi, enfrenta um bandido e vê depois os seus points Pra você ver se aumentou Ah, é verdade Oh, e eu nunca consigo sair da tela, mano Ele tá conversando comigo até agora Como é que faço pra sair disso? Tenta apertar Não tem um chizinho, não Foi, foi, foi Saiu, saiu, saiu Tá, então quando aparecer bandido A gente tem que matar Aqui, bandido Toma Toma Foi Toma Morreu Ai, gente Eu não sou bandido, não Peraí, véi Vem, rapaziada Me ajuda a fazer a ronda dele Todo mundo em volta dele Pra gente conseguir chegar no objetivo Bora, bora, bora Ele é o que, Alexi? Ele é Ele tá parecendo Aqui, mais um, mais um Boa, Regóps Boa Boa Ele tá parecendo aquele episódio de Naruto Que tem um cara da ponte Eu acho que ele está nesse tipo Será que a gente vai enfrentar os abusa? Não, eu acho que os abusa não Mas bandidos se querem matar ele, sim Aqui, mais um Ele perdeu a metade da vida Ele tá perdendo a metade da vida Nossa, mais um Foi Calma, galera Sou bandido, não Calma Alexei Eu tô pensando uma coisa Vai, gente Fica pertinho Será que ele é o irmão do cara da ponte? Pode ser Ele parece bem com ele Olha lá o cabelinho dele, ó Cadê? Cadê o Kaique? Cadê o Kaique? O Kaique tá aqui também É porque eu tô cego Alguém me tacou o poder Que eu tô vendo nada Tô no ganjudo Foi Meu Deus Tem um batendo aqui, galera Eu tô no bandido É no bandido, gente Ele tá na ponte Ela entrou debaixo da ponte Ué Ele Aqui, ele tá debaixo d'água, gente Aqui, ó Tô escutando ele aqui, ó Tô escutando, tô escutando Foi, foi Ué, ele tá bugado É a depressão minha Olha aqui, olha Ele consegue passar da ponte Ele tá tentando subir Ele bugou, já era Ele bugou Vamos ter que ir atrás de outra NPC de missão Será que tem algum perto da gente? Pra gente ocupar de nível Alex, aqui Tá vendo aqui na frente? Alex, ele tem que ir embora Ele tem que ir embora Ele tem que ir embora Aqui, ele continuou, continuou Continuou, gente Ah, tá Vai, vamos fazer a escuta dele, pelo menos Até ele chegar no objetivo dele Será que tem como a gente saber aonde ele vai? Pra gente saber certinho? Não, acho que não Ah, esse é bom Alex, acho que é da hora a gente ir lá dentro daquela floresta Porque lá é a floresta da morte Ah, do exame Turing, não é? Sim, sim, sim Dá pra gente ir lá depois Vamos só completar essa missão aqui, ó Agora Pra gente ganhar uns pontinhos a mais É, então Será que se a gente sair dele agora vai ser um pouco ruim? A gente vai perder alguma coisa? Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer E aí a questão não completa Vamos lá então, aí Vamos lá na floresta Bora, bora Cadê você, Kaique? Eu tô aqui atrás Aonde? Eu ainda tô no genjuts Alex, você me deu o genjuts infinito Fui eu que te deu genjuts? Não fui eu não? Acho que sim Minha tela tá turva Dentro daquele momento Tá, pega Tem um ninja do som aqui Olha que duro Tá, galera Peguei aqui uma missão Que a gente vai ter que matar Dez tipos de bandidos Vocês estão aqui comigo? Tô, tô Tá, eu acho que a gente vai ter que vir nessa direção aqui, ó Tá interagindo pra cá A gente só vai ter que encontrar os bandidos Se você matar eles Cadê? Aparece você Aqui, ó, na minha frente Aê, bandido Aí, ó Matei Foi Nossa, gente Nossa senhora Você tem que matar ele dez vezes? Dez vezes Ah, é, a missão é só matar ele dez vezes Ah, então Deixa eu ver Deixa eu tentar Boa Ah, o bom que ele Ah, ainda não tô forte não, rapaziada Essa missão é qual o rank Que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu ver Eu vou ver aqui agora Olha pra gente aí Não aparece, não aparece Ah, não aparece não Porque pelo que eu vi Ela vai dar muita coisa, viu? Vai dar muito SP Do modo ruim mesmo, tá ligado? E ele é nível 35, se eu não me engano É? E é, né? É verdade Toma, toma Foi Já matei quatro Bem fraco Bem fraco é Porque é bem fraco mesmo Vai Nossa Eita Toma Puxou do nada Foi, matei mais uma Falta cinco vezes só Eu vou aproveitar um pouquinho Já que eu já upei aqui as coisas Eu vou gastar um pouco Com o meu Thaís Jutsu Porque o Thaís Jutsu é o mano a mano, né? É o braço a braço Sim, sim, sim Então acho que eu vou conseguir mais coisa com ele Mais dano no caso Quem só pega? Tá Consegui aqui, quer dizer Deixa eu matar ele Matar ele mais cinco vezes Toma 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 Foi Falta mais dois Engraçado que ele taca com ele Mas não usa Então, né? Pior que a verdade Taca com ele na mão e não usa É, ele sai correndo Mas... Olha lá, olha lá Boa A última A última Toma Foi Boa Mano, eu ganhei sessenta mil de experiência E ganhei quinze mil de dinheiro Igual o Higgy tinha dito Que ganhei dinheiro também Agora a gente tem que... Ah, não Já completou a missão Já ganhei tudo Já completou, já completou Tá, deixa eu ver Deixa eu ver aqui rapidinho Que eu ganhei, ó Ganhei mais vinte pontos Eu acho que eu vou gastar meus pontos Em taijutsu Vou gastar tudo em taijutsu Oh, eu queria saber, galera Pra comprar jutsu, mano Dá pra me comprar mais? Deixa eu ver Não, não consigo comprar mais Comprar lá na loja? Não consigo comprar mais Por cheio Mas você já não liberou tudo, não? Não, não liberei tudo Na verdade, eu liberei Só que pra me usar Eu não consigo ainda Eu acho que eu tenho que ter mais poder Tá ligado? Ah, sim, sim, sim Tá Jutsu também? Ah, não consigo ainda Eu vou ter que upar mais uma vez Vamos encontrar outra missão? Será que tem mais por perto? Ixi, tem várias Aqui, ó Tem outra aqui em cima Mas isso aqui é a rank D, ó Rank D É um sensei? Espera aí A gente vai lutar no rank D Ah, eu não posso Eu tenho que ser rank D Pra lutar no rank D na missão Então Vamos encontrar outra Não tem jeito que tá nem no rank A Verdade Como é que a gente consegue rank Aqui no negócio? Então, é upando É upando? Fazer das missões e tal É, fazer das missões Vamos sair daqui, então E vamos encontrar outra NPC Que tem pra gente fazer missão Só mais uma pra gente terminar Conseguir pelo menos um rank Bom A gente tem rank Aqui, olha A gente tem mais um, ó Todo mundo aí comigo aqui? Aqui sim, ó Tô indo? Eu tô Vem aqui, vamos lá Tem uma missão ali na frente Eu acho que aquela vai ser A mesma quantidade de XP Que essa deu É perigoso É perigoso dar até mais Se a gente lerdar Deixa eu olhar, então Nossa, essa missão dá muito, velho Dá, dá muito coisa, fi É muito bom É bem fácil de upar Aqui, eu percebi isso Aqui é mais uma missão Tá, a gente vai ter Ah, e aquela missão do Dos usuários de Itaijutsu A gente ferrou Vocês conseguem me ajudar lá? Nossa Eu vou Eu vou Eu vou Vem cá, tô ensinando vocês Eu vou ter que matar Os usuários de Itaijutsu Um é um É um normalzinho E tem dois masters Dois binga, binga mesmo Pra gente matar Deixa eu tentar Vem cá comigo Você tá aqui comigo, Liz? Dois níveis rock ali É É dois níveis É quatro níveis rock Na verdade E dois níveis master Tá, peraí Esse aqui é qual? Esse aqui também é? Aqui, ó Esse é o master, mano Esse é o master É, mas vai Bate nele Vamos ver se ele é master mesmo Vai, bate Vai, vem Dá muito dano Ele vai morrer Ele vai morrer, Alexei Oi, Rigg Você falou que eu achei Uma missão aqui Que tem um chino Chino? Tá muito XP? Ah, mas eu acho que nós Tem que ser todo mundo nele Porque ele é muito forte Peraí, deixa eu matar aqui, então Eu batei Tá, deixa eu matar aqui, então Ai, ele vai morrer Eita Ah, ele é muito forte, mano Ele me acertou um tapa E eu fiquei com a visão embaçada Ferrou, mano Eu tô com a visão embaçada Mano, tá, tá Eu vou chegar Onde você tá, Alex? Você consegue me falar certinho? Tá, é Sabe aquela torre vermelha? Torre vermelha Tô aqui O da floresta Tô aqui Tenta vir aqui Tô aqui nela, aqui, ó Aqui, ó Aqui do lado, aqui do lado Vem aqui na frente Me segue Aqui tá o Chino, ó Tá vendo? Deixa eu ver se você faz a missão dele É esse aqui? Que doido Tá doido? Cadê como é que eu faço? Porque minha visão tá embaçada Eu vou tentar fazer com ele Ficando a embaçada mesmo É só se enfrentar ele É só se enfrentar ele Vou ter que matar ele? Toma Nossa senhora! Nossa, ele tá bravo É, galera A visão embaçada não dá, mano É muito Sabe o que que é? É que a gente tá muito fraco A gente tomou um tapa Dos fortão E já fica a visão embaçada A gente tem que conseguir Um mais baixinho Pra conseguir mais pontos Entendeu? Eu não consigo Eu tô com a visão embaçada Não dá pra ver Gente Vamos ver o seguinte, rapaziada Se vocês querem Que a gente continue Trazendo pra vocês Vídeos No Naruto Bem onde Eu quero que vocês Comentem muito agora pra mim Porque assim eu vou saber E vou entender Que vocês gostaram Desse minigame Pra trazer mais pra vocês Quem sabe uma minissérie, hein? Quem sabe? Então é o seguinte, galera Se você gostou desse vídeo Não esquece agora De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Que é muito importante E ajuda imensamente o canal, mano Então é isso Eu mando a minha raça E fui! E aí